O Céu! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo! O Céu está no ar! Papá mué! Chama, chama, chama! Chama na grande papá! Começou é muito ótimo demais! Já começou a fuleraia aí no pezinho do seu ar! Tem criança de três anos que já tem celular! Nessa idade eu só tinha catapora! E agora eu vou ligar! Daquele jeito eu quero ver a pressão! Exatamente! Dá-lhe, dá-lhe! Vamos ver agora! É roxeda! Vamos, vamos! Mais uma pegadinha do canal, André! Mais uma pegadinha do Brasil! Alô! Opa, tudo bom? Tudo bem, o que é que fala? É o Zé Nade que tá falando, né? É! Opa, dona Zé Nade, eu tô ligando pra senhora pra falar sobre os seus exames! De quais exames que você tá falando? Dona Zé Nade, por que que a senhora deixou chegar no ponto que chegou? Que agora, assim, eu vou dizer o resultado dos exames, mas a senhora sabe que é muito mais difícil de recuperar, né? Não tô entendendo nada, porque eu fiz meus exames, já recebi, aí hoje fui na métrica, passei, tá tudo bom! Ó, dona Zé Nade, vou ver só, tem calma! A senhora tá preparada pra ouvir o resultado? Tô, pode falar! Então, às vezes eu fico meio assim de dizer e a pessoa não aguentar, eu digo? Pode, pode, diga! Pode dizer! Ó, dona Zé Nade, tá dizendo aqui nos exames que essas taxas deram muita alterada, porque o nome da senhora é capoeira! Vai dizer isso pra sua mãe, seu cachorro! Quem é que tá falando? Eu, cadê ela, hein? Tá no seu c****, seus c****, cabra safado! Cabra safado, bicho, cê é vergonha! É, as calças dela pegando um bode, parece que é o seu capoeira! É tu, corno, velho safado! É, mas ela é capoeira, né? Ah, já que ela tá vagabunda! Eu vou mandar a capoeira lhe dar uma rasteira, viu? Eu rogarei uma traga tão do diabo que você, quando você sair da linha, você vai morrer! Uma traga que eu vou me pagar! Vou ligar agora! Ele tá nisso, ele tá tão mago que no lugar de mundo bita, o mundo se bita! Não se bita, assim, ó, ó, ó! Home, home, home! Alô! Alô, Faridiana? É! Ô, Faridiana, eu tô ligando pra você, que eu disse aqui que você é uma pessoa bem esclarecida, né, aí eu tô namorando com uma cidadã, né, uma senhora bem, bem senhora mesmo, mais velha, aí eu queria saber o que a gente tá fazendo mesmo, namora, eu queria uma dica sua do que era bom pra eu dar pra ela de presente! Uma televisão ou um som pra você assistir a missa na televisão é bom pro idoso assistir a missa, né? Ah, mas ela adora ficar assistindo! E o celular, pra ela ficar nas redes sociais, né, falar com as amigas, marcar uns encontros, ficar no Facebook... Ela me pediu também um facão, mas se já é mandioca descascada, não vai nem precisar desse facão, né? É sua mãe que é com mandioca descascada. É, porque tu não pega só, é branconha, né? É, só as ventas, isso é respeito, calma, sem vergonha. Não, respeito comigo, viu? Não, eu tô falando que tu queres, filha da... Ei, vamos brincar de adivinhação, eu tô pegando um negócio, eu adivinhar o que eu lhe dou todo. Respeita as caras, porra, eu gosto de tomar o carro, filha da... Oi, escuta aí, eu vou dizer um negócio a tu, que ele é preto por fora, branco por dentro e sai sangue. Bora, mas que é tu o que, riado? Eu vou dizer o que é, que eu, 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 tá vendo, eu, eu não sei o que eu digo, sabe? Para, seu bosta, fala, morre. Eu vou falar, mandioca descascada. Vai, tu macria, pai. Toma, não sei o que é, mas... A hora do moção O fenômeno está no hora Pegadinha do moção Mas, uma pegadinha no pé, é direto igual a caquinha de frosquinha. Eita! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Homem, 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 homem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eita, não é, Nani. Parou. Tudo bom? Tudo. Iraci, né? Sim. Ei, Iraci, pega aí um papel e uma caneta pra você anotar. Anotar o quê? Acende o cartão da minha conta do banco porque eu tô correndo perigo, viu? Eu não tenho... Ô gente, eu... Sobre isso é o quê? Eu vou dar a cena da minha conta, Iraci, porque estão querendo me roubar. Não, eu não quero, não. Ei, Iraci, você é a minha última chance. Eu vou dar a conta a você com a cena e você tira o dinheiro do meu lugar, viu? Ô gente, eu não tenho nada a ver, não. Vou dormir livre. Ei, Iraci, se alguma coisa acontecer comigo, perigo de morte, você tira o dinheiro com essa cena. Eu vou lhe dar a entrega pra mãe, viu? Eu não sei... Ô gente, como é que eu vou dar uma coisa assim pra eu não saber nem quem é você nem quem é sua mãe? Sabe sim que eu já disse a ela que a senhora anota aí antes que os bandidos cheguem, às vinte e vinte e sete, vai de noite, viu? Não, não, senhor, não, não... Deus me defenda, eu não vou cair nessa não, meu filho. Dona Iraci, vai sozinha pra não chamar atenção, viu? Não, ô, se Deus me livre ou nada, eu não sei, Deus me defenda. Ô anota aí vinte e cinco, trinta e seis, anota antes que ele chegue. Eu não, não, não vou... Deus me livre, não, não, senhor, Deus me defenda. Mas confia em mira, senhor, e cê vai entregar esse dinheiro, rapaz, numa banca de jogo de bicho que ele lhe conhece como tripão, né? É? Mas você que é tripão? Não, tripão é a sua mãe. Não, você não é tripão, que tu é bem magona, né? A p*** é a sua mãe, a sua mãe. Ei, faz de mãe, não. Tripão é a sua mãe. Vá se lascar, vá tomar no c***, seu filho da p***. Seu forno, véi. Não tem que eu sou um véio. Ah, não tem quanto com isso não. Não tem quanto com isso não. Ô fora direito, então vá tomar no c***, vá te lascar, tomar no c***. Tu ainda tem minha foto, tripão? Vai te lascar, vai te lascar quando a gente com ele, tô fresco. Tu chora por mim ainda? Aí dá, vai, aí não tem um jumento não, pra te dar o c*** pra ele não, pelo c***. Tem, tu quer ver o tripão dele? Vai tomar no c***. Ei, peça desculpa pra mim, vá. Vai tomar no c***, seu fresco. Não tem, não tem, não tem. Você gosta? Tem que brincar muito c***, né? Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Begadinha, almoção. Ele tá aqui agora, não para, pegadinha por cima da cabeça. Exatamente, nega lá. Escuta aí, vamos ver se pega o ratão com o ratão. Sai do universo e sabe. Alô? Alô, é da casa de Vuneide? É. Você é filho dela, né? É. É o seguinte, aqui é do consulado chinês, é que os parentes de vocês chegaram e tá aqui o Saixão, o Michim e o Tinrabeu. Rapaz, não, ele não conhece esse povo, não. É o povo da China, ele conhece Dona Ivoneide, sua mãe, estão tudo aqui, hein? Domo, arigatou. Pronto, a minha mãe tá aqui, é o povo da China, eles conhecem a senhora, deu o seu nome. Alô? Oi, Dona Ivoneide, tudo bom? Tudo. Dona Ivoneide, os parentes da senhora estão aqui, viu? Sayonara. Mas quem é? A pessoa conhece a senhora? A gente não conhece quem tem o nome? Eles são da China, tem um japonês no meio, tem um tal de fugiram na Kombi, a senhora sabe quem é? Fugiram na Kombi? Sim, então é um primo da senhora, o taca a cara no muro, a senhora lembra? Eu conheço, não. E o Xiao X, a senhora conhece? Conheço, não. Pois tem um outro chinês, aqui um tal de Taichano, a senhora conhece? Não, meu querido, porque eu não conheço, esse porra aqui da China não tem ninguém pra cá, não. Tem um aqui que não é parente, não. Ele disse que teve um menino com você, que é um tal de Taicaravara. Rapaz, tem que ver com a tua cara, rapaz. Tu sendo um homem, tu sou um homem ou tu sou uma cachorra? Respeito chinês. Tenha vergonha, rapaz. Tu sendo um homem, tu sou uma galinha. Homem é isso? Fala embaixo, viu? Fala embaixo, não. Você é um safado, porque você lida pra minha casa pra tá com as coisas feias. Agora que tu sou daqui, safado, tu vai ver o que aconteceu com tu. Tu sabe comer de pauzinho feito chinês? Tenha vergonha, seu safado, seu bandido. Quando o chinês chegar, é bom procurar o que fazer, viu? Vou procurar você. Se quiser estar de massa, aí tem muito no meio do mundo. É. Segundo as mãos de dois, a mão de dois faz a tua vida, bichinho, viu? O chinês diz que quer fazer um flango assado com você. Tenha vergonha, seu safado. Eu vou ligar pra Helena, o conhecido como Boitumgão. Eu vou dizer que tem que entregar ele um carro zero. É. É. É um cara bacana. É um cara bacana. Mulher deus, boteu na cana. Ah, não. Eu nem comprou mais. Eu quero subir pra cá aquela coisa. É tanto que você recebe. 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 Oi. Alô, eu gostaria de falar com o Heleno. Que gostaria? O Heleno que tá falando, né? É. O Heleno é um carro que eu tenho que deixar aí. Como é que eu faço? Pra me entregar aqui? Sim. Você tá onde agora? Eu tô em casa. Pronto. Pois você recebe aí se eu for entregar o carro na sua casa? Entregar o carro? Heleno, tá no nome de sua mulher aqui o carro. E tá assim que ela não comprou o carro? É, porque sua mulher, ela ganhou esse carro. De que ela ganhou esse carro? Do dono da concessionária. Que ele se afessou muito a ela. Aí deu um carrinho de mão pra ela carregar teu chifre nele, sabe? Ah. Que tu não é o Boitungão, né? Quem é esse corno que tá falando? Ei, Boitungão, quem é corno aqui não sou eu, não, sim. Quem é filha da p*** que tu tá falando que eu não tô conhecendo a voz? Será que teu chifre cabe num carrinho de mão, hein, Boitungão? Ai, tomada uma p***, rapaz. É melhor uma carreta. Num Bíficudo, né? Blympым vai? Tô cruza aí? Ah, tá time de cara. Alô? Ô, cadê Boitungão, hein? Homem, vato mando p***es, tá ligando pra quem? Ah, tu tá pensando o que, hein? Pensando o que eu tô, rapaz? Se fecha pro teu lado aí. Não liga mais pra cá, não, otário. Deixa eu falar aí com a mulher de Helena. Não, a mulher, a dona da casa não tá, não. Olha, deixa eu falar com ela que eu tenho com medo pra entregar ela só no nome dela. Passa aí pra ela, por favor. Alô. Alô, é da casa de Boitundão, é? Ih, não é no seu c**** não. Assim é me respeitar, viu? Vou respeitar um cachorro que nem tu liga pra casa dos outros falando de boi de c****. É boitungão, tu sabe. Vai tomar no c**** viado. Tu mede o chifre de boitungão com a trena, é? Vai procurar a c****, c****. Vai procurar a c**** do jeque pra tu su****. Enfiar a c**** do jeque no teu c****, preço safado. Ai, não deu pra chamar no c****. Ai, não, ai, ó. Ei. Eu tô ligado no programa do município. Picozinho do município. Ei, ei, é o seguinte, vou ligar mais uma pegadinha agora, botando pra descer. A medida é toda. Eu quero ver o pipoco. Eu vou ligar pra Ivalda, conhecida como Jereba. Jereba. Eu vou dizer que os índios estão sem terra e vão precisar morar na casa dela. Ai, é. É. Nossa, mamãe. Mamãe era índia, sabia? Era. De calcaia. De calcaia. Homem, homem. Alô. Alô, a Ivalda tá falando? Isso, é ela mesmo. Dona Ivalda, a gente é aqui da tribo leiteira e anomame. E a senhora se inscreveu no projeto de adoção de índio e a gente quer saber quantos índios podem mandar aí pra casa da senhora. Mandar o quê? Mandar os índios, que a senhora se inscreveu no projeto de adoção de índios. Não, eu nunca fiz isso. Sim, mas a gente tá fazendo um levantamento, Dona Ivalda. Quantos quartos teria pra botar esses índios? Não tem nenhum quarto assim. Sim, mas aí onde é que a senhora ia colocar esse texto? Estão acostumados com conforto, né? A senhora tinha como ser desse seu quarto? Não, mas eu não quero. Mas, Dona Ivalda, esse projeto que a senhora se inscreveu é justamente pra adotar uma tribo de índio, tá entendendo? É, nunca fiz isso, nunca. Porque aqui tem pessoas assim que usam meu celular, quem sabe, às vezes sem saber fez alguma coisa aí. Entendeu? É. Que tem um rapazinho assim. Foi justamente esse rapazinho que disse que você era conhecido por Jereba, né? Sim, Jereba tá aí, mas você não? E o cacique até disse, eu só vou se for pra casa de Jereba. Eu que te repreenda, Satanás. Sai da minha vida quem não presta. Sai. Jereba? Jereba tá no cacique da sua mãe. Ah, tu sabe quem eu sou? Sei lá, pode ser o cacique até que me importa. Jereba tá atrás de tu, sabia? Mas sai de lascar, porra. Tu escondeu Jereba, foi? Jereba tá aí no cacique seu. Eu vou aí pra ver se Jereba não tá aí. Vem aí, achei que eu tenho medo aí. Ah, cê tá com medo, então eu não vou mais não. Tá falando é com um porra, não é com um cabo fraco não, tá pensando o quê? Tô pensando que Jereba tá te cutucando por trás. Ah, é que lascar, porra. Eu tô achando que Jereba tá te cutucando por trás, viu, Sérgio? A hora do moção. Brigadinha do moção. Eita, eita, só caiu o cabelo. Meu cabelo, né? Eu vou ligar agora pra Juarez. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá, ele é casado com Lourdinha. E ele come demais, aí chamam ele de colher de pedreiro. Diz que ele pega lá. Será, hein? Eu vou pedir, assim, ajuda, eu vou ajudar ele. O senhor sabe como. Eu vou ajudar ele pra ele assumir que é heterossexual. Por que aí? Heterossexual é o homem que gosta de mulher. Gosta de mulher. Mulher que gosta de homem, né? Porque a mulher que gosta de homem. É. Muita gente pensa. É, mas é não. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama. Chama, chama. 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 É, é do mesmo. É, é genial. De verdade. Homens, homens, homens. Alô. Alô, gostaria de falar com o senhor Juarez? Tá certo. Tá aí, eu vou. Opa, tudo bom, senhor Juarez? Tudo bom. Senhor Juarez, eu tô ligando pro senhor pra dar uma força, me ajudar, que a gente ficou sabendo que o senhor queria sair do armário e se assumir heterossexual. Não, tô não. Onde é? Onde é essa ligação aí? Aqui é da onde estou agora. Mas o senhor tá querendo se assumir heterossexual? Não, eu não. Deu me ver. Oi? Não, eu não. Eu não, viu? O senhor Juarez pode passar em mim, pela voz do senhor, que o senhor é heterossexual. Se... 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 Seu vareijo é heterossexual, quer dizer o quê? É a ser assim como o senhor tá querendo o senhor, o senhor... Seu varejo é heterossexual, assumido. Não, eu não. Não quero ser nada disso aí, não. Eu tô red... Tô... Tô, tô trabalhando aqui, tô... não quero saber, sei... Não. E pra que o senhor ligou pra cá, pedindo ajuda da onde? Foi... Foi eu que liguei pra ele, não. Falou? Pega ali. Varejo! Opa, a a a Dona Luzdinha esposa do senhor Juarez, Sou sim. Por quê? Opa, dona Luzinho, a gente é aqui de uma ONG que lhe ajuda da senhora para dar uma força ao seu Juarez, que ele está doido para sair do armário e se revelar heterossexual. Está rindo por quê? Eu estou rindo sabe de quê? O que é que eu vou te responder? É porque o meu marido é homem sobrando, não é homem para essas coisas. E meu amigo, eu vou te responder na educação do possível, viu? Mas dona Luzinha, ele não é heterossexual? Não, meu amigo. Sinto muito. Até hoje não faltou com as responsabilidades dele não, viu? Para você ter um bom dia que eu não tenho tempo de conversar não, viu? Ô, então deixa eu só falar com o seu Juarez aí para me despedir e não ficar chato. Falou. Seu Juarez, não fique com medo não. É igual o senhor, tem vários que estão se revelando heterossexual. É pior que o que tu fazendo, mano. Oi? É pior que o que tu fazendo que eu estou... Tão coisa que melhor porque eu estou trabalhando aqui, não sei mais, isso aqui não posso estar só limpando que não deixaria, não. Será, hein? Será, hein? Será, hein? A responsabilidade dele de dar o grau. Ele é heterossexual. O velho quer de novo, não. Lega, 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 lega. Já o carnício é o homo, né? O homo. Homem, né? Homem. Alô. Seu varejo, eu vou levar uma manga pra ver como é que o senhor chupa, viu? Deixou a mãe, viu? Mas é uma manga. Deixou a mãe. Não, mão de espada. É. É. Deixou a mãe. Ou então, ou então, ou a sua mulher. Se eu tenho um aqui pra chupar. Se ela tem chupar, ela vem. Tem fiapo? Usou a manga rosa. Mas seu filho falou de manga. Mas eu acho que ele não falou de manga. Eu quero ver que é um fiapo, né? Na manga, né? Eu quero ver. E tu é, gente? Eu não ligo mais de novo. Não sou a manga que é... Tu tá tão alegre assim, tu já deu os parabéns a Juarez que ele é heterossexual. Oh, cê pode ligar pra cá que eu sei de onde é que tem bina, viu? Eu sei de onde eu vou dar parte de você, seu filho de rapaz. Cê tá pensando que eu não sei qual é o meu direito? Meterossexual é o homem, tá macho. Vê, cê tem vergonha, que vergonha na sua cara, caga sem vergonha. Parece que tu é mais macho do que ele. Oh, minha mistura, meu filho. Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil. Vou ligar pra Edgar, seu Edgar Luiz Reis, é o Reis, né? É verdade, é o Reis. Eu vou dizer, eu sou agente, aí eu vou perguntar, dizer que o menino fugiu. O apelido dele é o Lambidinha. Fala, Lambidinha. É o Lambidinha. Vamos ver esse pedaço. É o Lambidinha. É o Lambidinha. Vamos ver esse pedaço. É o Lambidinha. É, de uma criança e esse menino, ele fugiu. E nós estamos atrás do paradeiro dele e ele se encontra nessa redondeza aí. É, a gente tá procurando por notícia dele. É, a casa do senhor tem muro? Muro? Sim. Não, tem um quintal. Hum, pois o senhor diga, eu queria como o senhor dar uma olhada se ele tá por aí? A criança? É, a criança sim, mas já é grande, tem uns dez anos. Ele tá praticando assim, os pequenos furtos dali, tá aí pela região. Hum, hum. Aí o senhor tem como dar uma olhada se ele tá por aí? Dá. Pronto, pois vai lá, faz seu favor pra mim, olha aí se ele não tá aí no fundo, aí do quintal do senhor. Ó. E ela batendo no calcanhar lá por lá, por lá, por lá. Parece, mãe, quando tá tomando bancheco. Só se olha. Ó. Ó. Tá não. Ó. Tá não? Tá não. E o senhor não vê esse mirim por aí, não? Não, porque a casa aqui tem um portão de ferro na frente e eu sempre tô aqui, se entrar a gente tá vendo. E lá no quintal tem uma saída, mas tem um portão com cadeado também. Ele aqui não entrou, não. Não entrou, não? Não, senhor. Ah, porque o senhor vai diga, esse menino, o senhor, ele é nicho, viu? Ele pode ter pulado aí, entrado pela porta e tudo, o senhor não tá nem vendo. Não, mas não tem perigo pra ele tá aqui, não. Mas a criança é de onde? Não, ele é o tamanho dele, mas a gente não sabe de onde ele é, não. Só sabe até agora o signo dele, que ele é de Libra, sabe? É, pois é. Pois aqui não está, não. Pode, mas que também aqui é uma rua, né? São diversos quintais. Eu sei, senhor. Eu tô ligando que como as testemunhas viram ele aí no fundo, sabe? Uhum. A gente tá achando, assim, que ele pulou, assim, escavar com algum buraco, uma coisa e se esconder. É, pois se ele pulou pra... foi quando eu não estava em casa e eu já olhei aqui quarto, quintal, todo canto aqui, ele não tá, não. Ah, mas, pois, ó, se ele aparecer por aí, o senhor fica de ura em pé pra dar o sinal pra gente, viu? Certo. Se ele aparecer aqui, eu já sei quem é, né? Hum, mas o nome do senhor é Edgar Luiz Reis, né? É. Ah, mas o senhor, o senhor é que o povo chama de lambidinha, né? Como? Oi? Como é? Eu digo, o senhor não é que o povo chama de lambidinha, né? Cê já tá puxando pro terreno diferente. Não, mas é pro terreno da língua, que é o lambidinha, né? Não, então, ah, com a sua piada eu vou interromper. Interromper a lambidinha? Que não é pra fazer ura, cê vai fazer ura com a p... pariu, tá entendendo? Eu digo, ah, como é que o senhor tá desrespeitando o agente, hein, meu amigo? Então você acha que eu tô lhe desrespeitando e você acha que o que o senhor tá dizendo é respeitar ou é diplomacia? Diplomacia eu não sei, mas o senhor lambidinha é, né? Eu tô lhe dizendo que não sou, após cê vem com um negócio de menino perdido e sair, como se diz, é melhor o senhor se respeitar e sair da linha que se você tivesse, como se diz, da escara a cara... Cara, fala em baixo, por favor. Eu tenho que falar em alto, eu tô na minha responsabilidade, tá entendendo? Ah, não é o senhor me respeitar porque eu sou autoridade, eu sou assim? Cê pode, eu posso ser, você é uma autoridade, como se diz, sem irresponsabilidade. E eu tô no uralhão, viu? Pois, mas cê tá no uralhão e eu tô na minha residência em casa, cê devia me respeitar. Então o senhor não me convida, pois, pra ir morar aí, pra não ter mais que pagar aluguel. Ô meu, rapaz, respeite, eu já tô pedindo que o senhor respeite a sua mãe, porque pra eu lhe agravar, eu tô agravando uma pessoa que não merece. E cadê o lambidinha? Tá aí? Já lhe disse aonde ele tá, não sei por que mesmo. Me faça esse favor. Oi? Honre seu nome de homem, tenha caráter e respeito. Rapaz, eu sou um agente. Você pode ser um vescal, cê é um vagabundo. Cê podia ser homem, se você viesse fazer um, uma presepada dessa, assim, cara, para com o cara, mas não por meio de telefone, não sei daqui nem da onde. É, lambidinha pra ter uma cachorra, dá lambidinha na tua boca, não foi? Ó, pariu, tá entendendo? Se você tá passando por ela... Eu não vou ficar de novo, mano. Migrinho! Alô? Não, alô não, diga assim, deixa uma lambidinha, deixa uma lambidinha. Desocupado, vai procurar o que fazer. Acaba essa vergonha. Ai, me respeita, eu tô lhe tratando bem, viu? Não tá retratando bem o que, coisa nenhuma, se eu fiz uma... Aí não, viu? Cê não passa de um bandido, vagabundo, sem vergonha. Ah, se eu soubesse quem era tu, cachorro. Eu sou eu, e a diga é lambidinha. Lambidinha tá no... da sua mãe. Êêêêê? Talvez a sua mãe não tem mereça isso. Ela merece uma lambidinha, deve digá. Vagabundo, se... Chega próximo a mim e chega, vagabundo. Pra quê? Pra tu me dar uma lambidinha? Seu cachorro, cê é vergonha. Vai trabalhar, se ocupe alguma coisa. Ei, quando a cachorra lambeu a digá, os dentes dela caíram. Vagabundo, cachorro, cê é vergonha. A cachorra não vomitou, não. Vagabundo, cê é vergonha. Não é que a pessoa se casou com lambidinha, né? Vá procurar o macho da sua mulher, vá. Ah, esqueça o meu número, pode ligar pra cá, viu? Um vagabundo aí não, se eu liguei pra sua casa, seu vagabundo. Ah, ligou, me chamou o pai aí pra ver lambidinha dormindo, agora tá dizendo que não, né? Respeite, seu cachorro. Fala nisso, cadê a lambidinha, hein? O lambidinha tá na p*** que lhe pariu. Ai, xola tá aqui doida pra dar uma lambidinha a ligar de novo. Cê não dá p*** da sua mulher ou pode cê não dá p*** da sua mãe. Cadê a lambidinha, hein? Tá na p*** que lhe pariu. Amaldiça no Brasil, já sabe, em casa, no trânsito, no carro, no trabalho, o louco lá de ver alguém rindo, é doido, tá ouvindo a moção. É o seguinte, ela é bem pequenininha, Cleusa. Apelido dela é baixinho, apelido dela é promoção. Vou ligar pra ela assim, pra causar, dizendo que ela tá causando muita intriga com as vizinhas. Olha. Que ela tá falando mal das vizinhas. Eita, isso acontece direto. O senhor sabe como. E como. É. Você não tem o que falar em gente que tá falando mal dos vizinhas. Ele tá falando... Alô. Oi, tudo bom? Quem fala? É Dona Clésia? É. Opa, Dona Clésia, eu tô ligando pra senhora, porque a minha intenção é acabar com essa intriga, com essas brigas, que tá havendo um desentendimento entre a senhora e a vizinhança, né? Não, senhor, não tá acontecendo isso, não. Hum? Não é aqui, não, que tá acontecendo essas coisas, não. Ah, tá vendo? É por isso que eu tô ligando, Dona Clésia, porque eu recebi, assim, essa reclamação, aí tô ligando pra tirar a prova de que não tá havendo essa confusão entre os vizinhos. Não, senhor, não acontece isso, não, porque... E não acontece isso, não, de briga, não. Misericórdia. Misericórdia, né? Que nunca aconteceu a ocorrência dessa. É por isso, Clésia, porque eu fico dizendo, assim, que você fala, sei o que, sei o que, sei o que de uma. Aí a outra chega e vem dizendo, mas não, porque Clésia diz, sei o que, sei o que de mim, aí começa a confusão. Seu Zé, aqui na minha casa nunca aconteceu, isso nem vai acontecer, porque que a gente, não somos pessoas de andar titricando a vida de ninguém. Titricando, né? Eu não sou pessoa de viver falando da vida de ninguém, nada de me levantando com chique de ninguém, não. Porque eu não como da vida de ninguém, não, eu vivo na minha casa. Não, Clésia, conte logo, se abra comigo, diga o que foi que aconteceu, você falou, mas foi sem querer. Como foi que isso aconteceu, começou essa confusão? Não aconteceu, não, seu Zé, pela misericórdia, não aconteceu isso aqui, não. Quem foi informar, quem foi informar, acerta as coisas, senhor, foi errado porque não aconteceu isso aqui. Pois é, Clésia, ficar dizendo que a senhora entrava na casa, olhava por cima do muro, ficar dando conta se tava faltando açúcar, sal, feijão, inventando fuxico da vida dele, da mulher, o que é que fazia, da apelação. Aí disseram até que não era nem o nome da senhora, era outro apelido, né, que a senhora tinha que estar se inventando. Não tem um apelido, não, porque eu nunca gostei de apelido, não, sabe? Pois me disseram que o povo que a senhora ficava falando mal, disseram o apelido da senhora. Que apelido, diga. Dona Clássia, eu digo. Diga. Eu digo mesmo. Diga. Dona Clássia, eu tomei assim porque eu não sei se eu digo. Não, posso dizer. Eu vou dizer assim, eu digo mesmo. Diga. A vizinha foi dizer, né, porque a senhora também foi falar, não sei o que, não sei o que dela, que seu apelido era promoção. Esse mal tá queimado. Da onde esse mal se levantou? Ele tá queimado em nome de Jesus Cristo. É, mas tá queima de estoque mesmo, porque isso não é promoção. Calmadinha. Vem com história de coisa, rapaz. Pecura o seu lugar. A vizinha diz que é porque o clé é muito baixinho e chama-se promoção. Quando você for ligar pro telefone, procura conversar com as mulheres casadas direito. Porque não é assim que se conversa com as mulheres casadas, não. Tá certo, promoção. Henrique! Ó a direite, mamãe. Como é que ele conversa com o mulher casada? Tem um jeito de acordar pra casada e com as rupturas. E com a promoção. Cada um uma atenção. Eu acho que eu não vou ligar nem de novo, né, papai? É, não, é, não. Tem uma pegada de ar, ó, ó! Alô? Alô, não! Cadê a promoção? Tá dentro do seu... Ah, eu respeito! Eu respeito você, viado! E a promoção, cadê? Tome num... filho da peste! Ei, se clésseis é promoção, tu também deve ser baixinha, tu é o desconto! Oh, viado fresco, filho de uma... filho de uma arrombada! Tome num... filho da peste! Ei, dê um desconto! Ei, você é baixa astral não! Diga isso que o meu filho não, velhinho, tão bom! Me respeito também, aqui não tem nada não, viu? Eu acho que eu não vou lutar de novo! É melhor não! Tome num... o povo bruto! Ô, panigão, eu queria uma promoção! Promoção de que você quer? Um tiro na cabeça, é? Não, promoção! Você pegava um e eu dava duas bufas na sua cara! Ô, um tiro na sua cabeça, hein? Seu visado é a pé! É o quê? Não fale devagar! Não, não tenho sua cabeça, respeite não, viu, cara safado! Tua voz é tão boa pra vender promoção na feira! Respeite é mais, cara de filha! Eu falo baixo, viu? Falo baixo o quê? Respeite, viu? Respeite não! Tá cansando que ela se... É desligou, hein? Salvagem atrevindo! Safado! A senhora entendeu, mamãe? É desligado de africão! Ele fala uma farmácia, eu não entendi um comprimido! Entendi! Por aqui, é um... É um... É um... É um... Tchau! 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 Ô fuleira!